Eu encontro inesperado, logo amigo bom não faço quatro, me aproxima de vó, ainda eu converso, sabe? Vou ficar apaixonado, logo amigo bom não faço um trato, não troquei a contato, e passo um dos três dias E agora nunca mais o pobre vou fala, sim de tanta corda madrugada, e agora juro me choco minha vida Purchase your track Purchase your track Purchase your track Purchase your track Purchase your track